Olá, olá turminha, alô, alô, quintias, hoje a gente tá aqui com a nossa mãe, e hoje a gente foi aqui jogar Brookhaven, se alguém não viu, a gente também já jogou Brookhaven com o nosso pai, né? É, ele queria ser tudo, mas hoje a gente tá aqui com a nossa mãe, e também com a nossa amiguinha, como é que eu vou me sair hoje, hein? Pois é, vamos ver, hoje a gente vai botar a mamãe pra dirigir um carro, tem aqui carro, a mamãe não sabe muito, então vem com a gente, então vem com a gente pra ver, né? Mas antes, dá like, se inscreve no canal, pulou, a gente amou muito vocês, então vem com a gente, bora, vem com a gente, bora jogar aqui, tá bom, mãe, primeiro você vai se mexer, né? Primeiro, como é que eu me mexo? Tá, você nem esse aqui, uuuuh! Tá bom? E a câmera é você se mover assim. Ah, tá aí, ó. Isso, agora... Não, 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 calma aí, mãe, 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 mão, para aí, para aí, para aí. Parou? Eu vou pegar em você, ó. E agora eu vou... Aceita, aceita. Que likeinho. Isso, agora eu vou ir até o carro, né? Vai, ela tá me batando no TumTum. Não sei! Que comédia! Dá certo! é só assim né para conseguir é tá agora vamos pegar aqui um carro bonito aí foi e também eu peguei também é porque eu peguei peguei pronto pronto vai não teve o leão gente tá levada no tutu pois é e eu vou ter que soltar um tempo que você é aí você pega a mãe gente não sei agora vem como é que eu como é que eu vou dirigir para hoje em dia tive uma ideia eu vou mostrar o que é que gente entrar no celular não é muito fácil não não o computador é mais fácil sim porque eu vou ver mais computador né gente eu gostei quem tá dirigindo ela lá sério agora a gente vai pegar aqui uma casa lá pega aí uma casa tá aí eu vou tirar tudo tá eu vou pegar uma casa agora não mãe ali você vai pegar mesmo a bateria olha 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 que casa linda essa é nossa casa mãe eu não tô vendo eu vou te ajudar a ver a nossa casa e aí é o a vamos profetizar e tá agora vamos entrar né vou deixar assim ver tá bonito tá vendo tá tá eu tenho garagem calma aí vou botar o meu carro na garagem vou botar meu carro na garagem aí você pode abrir e aí a garagem por favor tá comigo sim como é que eu entro mãe entra pela é entre pela garagem tá tudo ótimo vai entrando aí é a tina não vai entrar agora vem aqui mãe eu venho ali você deixa aqui vem vem mãe vem passa por aqui isso pronto olha olha a minha sala garotinho olha a minha sala garotinho alicia tranca aqui as portas sim eu já tranquei e também a garagem já tá aqui ó uau olha aqui que legal acho que a garagem tem aqui ó e também tem aqui ó mãe pra você lavar aqui as coisas é ah muito obrigada meu a isso que eu quis lembrar tá e lá em cima tá os quartos e tudo e também tem a gente tem um quintal lá embaixo e lá ali fora mãe sério você vai subir por aí mãe vem aqui me siga me siga me siga vem aqui na escada mulher igual normal mãe eita gente tá igual normal isso pela escada agora vem pra cá mãe mãe então não dá pra ir por aí né é o meu quarto garota é o seu quarto mas também tem mais chique que pode também ser o seu quarto ah o mais chique tem que ser o meu né e é por aqui ó é por aqui é por aqui não é por aqui é por aqui mãe é por aqui vem oi oi isso ó entre aqui esse vai ser o seu quarto ó porque a cama é muito pequena não mas aqui tem um cofre minha filha ah o dinheiro né o cofre de 100 milhões né você saber onde que tá aqui nossa mamãe tá sentada com quem que tá sentada comigo eu consigo abrir o cofre sabia é eu mãe eu to sentada contigo consigo abrir o cofre ó vem aqui pegar dinheiro mãe eu vou te dar eu vou te dar aqui o maninho eu vou te mostrar o que tem em baixo vem cá mãe mãe vem cá mãe vem cá mãe mãe me segue vai aqui olha aqui a sauna mãe vem para cá mãe você pode entrar aqui dentro é verdade mas não olha não que dá para botar outra cor na sauna olha que legal eu vou eu vou já ir na sala eu já vou ir na sala é já vou na sala bom né eu vou na sala já já vou me aproveitar na gente vou na sala mas não precisa ler com uma lá 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 e jogando dinheiro dentro da piscina sim quem você eu como assim não jardine não faz isso ainda vai ter dinheiro para sempre e aí jogando não para como é que para tá chovendo gente gente não vai para casa não gasta dinheiro jogando na água mulher vem aqui tá chovendo vem vem mãe vem mãe aqui ó porque isso aqui em casa vai sair da uma conta do churro ele vai lá quando ele vaiанный quem baile eu acho que chato né olha com roupa Antwort letra de gota o terceiro meura que eu também acho que foi olha isso mãe você você está preso agora vamos dormir agora embora eu vou botar o seu pijama mãe também primeiro vou botar o meu sim quem dorme na parte de baixo é a camisa ver a gente vai ter um pijama eu tenho um pijaminha de unicórnio eu vou te ajudar a ver que a gente tá errada bota um rosa aquele rosinha aqui sim eu já botei não não mãe aí tá chique tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom vai bora bora para cima vai vem mãe vem mãe como é que eu vou tem que pular é aqui mãe vem cá pronto agora a gente vai dormir vai dormir sabe você ela é lá no final ela é lá no final o seu aqui amanhã eu não entrei não no quarto não mãe cadê o banheiro sai daí eu quero fazer cocô não é esse mãe você tem que usar mais chique mulher foi que eu consegui tudo bem tá eu vou eu vou ir lá no outro é aqui é assim mãe te dorme aqui embaixo tá bom você leva na mãe dela no tudo aqui dorme vai é só apertar naquele negócio aí vai se dorme aí eu vou desligar a luz dela olha a minha filha me botando no tum tum me botando para dormir tá cadê a luz tá aqui a luz ó pronto não podem brincar enquanto eu dorme tá ó alícia tchau mãe tá bem escurinha tchau tá eu vou ficar aqui também eu vou ficar lá embaixo na minha na minha beliche eu vou ficar aqui vou ficar na minha beliche tá bom tchau é hora de acordar né não já não ainda nem tarde de ficar na minha beliche gente então vai clarear é vai clarear mas a gente é uma compra né gente vai demorar vai demorar vai demorar então bom dia agora tudo bem tá bom dia clareou oi tudo bem vai sair é vem mãe olha já tá ficando ó e eu que eu não vou levar o dente né querida tem a boca não dá certo né não a primeira gente tem que comer vamos comer lá embaixo tem comida tá vem mãe mãe aqui vem na outra porta aqui eu vou te pegar a clena quente ai meu deus clena quente meu deus mãe mãe cadê tu mãe cadê tu eu fui lá pra andar de cima ela ela achou uma cama mãe você achou uma coisa secreta mãe eu sou demais minha filha é demais gente olha gente se alguém pegar essa casa aqui gente ali tem uma coisa secreta gente tchau beijo tchau eu sou demais ela descobriu o sol tá não consigo hahaha é descobriu o sol senta aqui por favor mãe senta aqui senta aí sente aí por favor sente senta na outra isso agora mãe você vai você tem aqui do lado de você não segura aqui meu celular fala aí com os seus pessoais oi pessoal eu fiz alguma coisa você tem que apertar meu celular apertei eu sou um desastre eu não sei jogar tá calma ainda ela está tá tá no meu fazendo alguma coisa ali porque eu não sei fazer fazer ela já me colocaram para dormir já me levaram no tutum já me leva já estão dando comida para mim ó olha aqui mãe ó você tem agora é como é fechou para comer olha tem alguma coisa para comer de café de amanhã ó café da manhã café da manhã café da manhã porque isso gente ó vou comer também né gente vou fazer aqui uma comida para mim a gente não vou ter que passar aqui tá pausar aqui o vídeo porque bugou tudo aqui tá bom gente gente voltamos aqui é então a mãe saiu aqui do jogo né é eu não eu não eu e no meu Alex não conseguiu andar sim e gente esse foi o vídeo espero que tenham gostado dá um like se inscreve no canal por favor a gente amo muito vocês a amor vai aprendendo aqui porque sim mas ela foi hoje melhor mas é de verdade não consegue então beijinhos coração fui até o próximo vídeo tchau